O município de Erechim assinou nesta quinta-feira com o Concepro um termo de fomento no valor de mais de R$ 800 mil, com a finalidade de ampliar o projeto Sentinela. O objetivo é que escolas municipais, estaduais, praças e o viaduto Rubem Berta também recebam câmeras de vídeo monitoramento, ligadas ao sistema da Brigada Militar 24 Horas. A assinatura do termo foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura. As novas câmeras devem ser instaladas nos próximos meses.